Boa tarde, boa tarde, mais um vídeo do Bairro Rodrigues na área, beleza? Fazer um outro teste aqui com outro microfone, vamos ver como é que vai ficar o áudio, olha o tempinho como é que tá mano, o tempinho tá daquele jeito, o tempinho fechado, mas eu coloquei uma brusa e eu tô sentindo calor, colocar a brusa aqui na mochila aqui fica muito cheia, deixar no corpo mesmo. Tempinho assim que é bom, sem calor, aí me engosta. A feira. Estourou um raio da minha moto, da roda traseira, coloquei raio 4mm. Bicho mais grosso pra aguentar, xé. E olha que eu fui pra Ubatuba, só andando em asfalto mano. Aí ontem fui trampar, parei a moto na porta do meu irmão, olhei e já vi um raio quebrado. E agora é o seguinte, pra comprar o raio é só o jogo completo. Se comprar o jogo completo, ao invés de trocar um, já vou mandar, vai ter que trocar acho que é tudo né. Mandei mensagem pro mecânico e ele falou que vai dar uma olhada na roda e ver como é que tá. Se os outros, os outros raio tiver bom ele, mas ele falou que compensa já trocar tudo né. Vou acabar fazendo isso, comprar o jogo de, na roda traseira e mandar trocar. Ah, tá louco. Colocando o álcool na moto, vou começar a colocar gasolina de novo. Comecei a colocar álcool. Eu tô colocando, tava colocando só gasolina. Faz muito tempo cara, só gasolina, 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 comecei a colocar álcool. Aí o que acontece, precisa parar no, no semáforo mano, você para a moto morre. Eu gosto de meter gasolina mesmo. Eu gosto de meter gasolina mesmo. Ben. Bora. Essa avenida aqui tá fogo, mano Tá os radars aqui desligados, mas Se passa nessa bagaça que eleva a moto Ó, eu vou falar pra você, tem necessidade de encher a avenida dessa aqui de radar, cara? 40 por hora? Acho que não tem necessidade, não Tempinho tá bom pros caras da bica Aí sim, nego Pega a biquinha Dá pra ir longe Aqui fica piscando Mas não marca nada Hotel 24 horas Aqui é outro de 40 aqui, ó Almoço, ó 19,90 Tá bom o preço, hein? Show de bola Tem outro aqui de 40 Tem outro aqui de 40 Fiscalização eletrônica de velocidade E tem outro de 40 Apagado também E é o seguinte, cara Vou pegar um trecho da Dutra ali Porque Não vou passar por baixo que não A Federal A Federal gosta de encostar aqui nesse canto aqui, cara O cantinho que eles gostam Sempre tem uma viatura parada nesse cantinho aí São Paulo 157 Rio de Janeiro 245 Mecação, barra do outro como é que tá Parada Aí o que acontece? Aí todo mundo pro barro Aí chega ali na frente Ali é proibido virar pra esquerda Mas todo mundo vira Gente, não tô nada Deu pegar aqui E vai pra Dutra Só que tu pensou E dá uma costurada aqui, cara É o cara tá cozinhando pro... Passar no corredor Agora o cara tá achando que eu... Busenando pra ele É o movimento que tá de... De... De jamanta, mano Será que aconteceu, hein? Olha o tanto de caminhão Corredor é perigoso, né? Não gosto de arriscar muito no corredor Muito rápido, não Tem nego que quer passar no raso Então, quando é carro, ó Fica... Obertão Obertão Quando pega caminhão, nego Fecha Caminhão Ônibus, ó Fecha mais Vamos ver o que aconteceu, né? Sempre quando para Se é alguma coisa, cara E trecho grande, parada Rapaz... Cara, até desceu no caminhão Ali, ó Só que aquele cara lá Tá a Freud Olha onde que ele parou, ó Deve deixar um espaço, mano Onde que o tiozinho quer ir, cara? Tô louco, meu Vamos deixar esse cara passar aqui Deixar ele na frente Que é melhor Vou acompanhando ele Só já ver Que tá aí Olha lá Só já o celular, ó É... Fala pra você, ó Véu Véu Ai,ン pahor á 200 Deixa o corredor aberto pra nós Olha o caminhão Desceu alguma coisa aqui E os caras vêm cortando ali Depois quer jogar pra cá E o pé do outro lado aqui tá travado Agora quer jogar aqui Vem vontade de não deixar Doi lá travado né Gai como é que tá O que será Será que tá Ó deu pra ver que tá piscando Tá gravando Ah vamos ver se o áudio vai ficar bom né Espero que fique bom Os dois lados rapaz Boa te começa no Fru é o trânsito Caramba, o que que tem esse trecho Tudo tampado Com os cones aqui Cara Estranho Olha o cara Encostamento Mandando bala Se tiver polícia ali na frente Tá lascado Vou entrar aqui Hoje tá meio movimentado aqui Os caras que Desceram da duta ali Que tá tudo travado Os caras vieram por baixo Não tô no Rio Grande do Sul Mas tô no Grêmio Aqui, você viu ADC Grêmio O tempinho Show de bola Tá bom pra tomar um sorvete Açaí Indústrias Dutra A 150 metros O cara anda com a criança Na moto Mano, perigo Criança tem capacete Pequenininho Nem pode andar na moto Criança tem capacete Por favor Me essa Reglaibio Vida Desde Criança Vida attendance Vai Actem Não Rodovia, vereador Abel Fabricio Eu troquei o pneu da motoca, né? Já faz um tempo já, mas eu fiz os vídeos, mas o áudio ficou horrível Vamos ver se isso aqui vai dar certo Coloquei, tava pesquisando o pneu e eu coloquei o Rinaldi Viu vários vídeos lá, os pessoal falando bem desse pneu aqui Aí eu coloquei no motoca Tava vendo um outro lá, não sei se é Vipal, eu acho Os caras falaram que na chuva o... Ele fica muito escorregadinho Aí esse aqui, cara, tava bem mais barato Que o original que vem nela, o Metzeler, né? E os caras falaram que o pneuzão é top E é nacional Olha, vou pegar Aí tive que encomendar pela internet Porque no maldito dos lugares que eu entrei em contato aqui nas lojas de moto aqui E ninguém tinha esse pneu, não Comprei pelo Mercado Livre Aí, muito louco Pra comprar os dois pneus eu pagava frete Dos dois Aí, pra comprar do mesmo vendedor separado Comprei o traseiro, não paguei frete Comprei o dianteiro, paguei frete Só no dianteiro E bem mais barato o frete Vai entender, né? Aí, pra trocar o pneu Os lugares que eu tava achando que pra trocar o pneu Eu tava na faixa de 25 a 30 conto, cada pneu Mandei mensagem na Yamaha 80 reais, né? Cada pneu pra trocar Cê é louco É muito furazói, cara Troquei também a pastilha de freio traseira A dianteira tava boa ainda Troquei a pastilha de freio traseira O retentor que tava estourado Que mandei trocar E agora eu já vou ter que Já vou ter que Coisar esse aro aqui O raio aqui Falar pra cê, viu? É, tá bem movimentado, cara Tem hora que eu pego uns Tranca a esquerda aqui Que eu vou falar a você, cara O cara não sai da esquerda Mas nem com resabrava, cara O cara andar na esquerda Tem que andar mais rápido, né? O cara anda aqui 40, 60 por hora E não sai da frente, né? Já peguei várias Eu não gosto de andar muito à direita aqui Porque... Toda vez que eu passo aqui Eu falo Os caminhãozão de reciclagem Que passa aqui Derruba parafuso Derruba um monte de coisa pro chão É largo pra furar pneu, cara Ainda não, eu vou vermelho de topia Gosto de andar na esquerda aqui Só fico de zoio no retrovisor Gostou perto de mim Que eu estou abrindo alas Fico de andar Vamos lá. Aqui tem tudo. Caramba, tô com a viseira fechada e sentiu o negócio na vista aqui, Cacema. Desce uma areia entrando, olha. Nossa, olha o tempinho, que delícia, viu. Que maravilha. Olha o gás, aumentou 10 centavos. Aconteceu o gás dando ré, mano. Olha o gás. Olha o gás. Olha o gás. Olha o gás. Vamos lá. Vamos lá. E é isso aí rapaziada Até o próximo vídeo Se Deus quiser Fui